Não é mesmo, eu não sou louca por ele. Olá, Bárbara. Tenho boas notícias para o seu amor, sai do CTI amanhã. Opa, e vem direto aqui para casa. Bom, isso é a última palavra com o cardiologista. Eu sou só o médico amigo. Oi. Grande amigo, grande amigo. Ah, Cidler, você sabia que o Hermínio me encarregou de ser o tutor da Bárbara? Eu estou com o dever de proteger a Bárbara contra todo e qualquer homem. Tarefa difícil. Se bem que eu não sei se uma moça linda e sofisticada como a Bárbara vai se interessar por algum homem daqui. Olha, será que eu estou enganado? Acho que você se enganou, sim. Mas, meu amor, é tão secreto, tão secreto, tão secreto. Sabe que nem eu mesma sei? Eu saio dos teus mistérios Se chamas por mim Eu abro fogo Corpo a corpo Como um duelo Da lua e do sol De sombra e disparada Fica calmo, rapaz Ela vem, ela vem As mulheres da família Sintra tardam, mas não falham Você nunca me contou sobre essa história da Marina? Nada pra contar Uma história banal Sem grandes lances Eu acho que eu estou sobrando aqui Não, o que é isso? Não Não precisa ser educada, não Depois eu tenho umas coisinhas pra ver De modo que vocês têm todo o tempo livre Fiquem à vontade Eu te adoro, Eduardo Obrigado Obrigado, hein, cara? Sim Eles estão apaixonados, Marina Sempre estiveram Camila está completamente louca Louca de paixão Você sabe o que é isso? Você já viveu isso comigo? Nós não estamos discutindo o passado Eu estou falando do presente Do presente da minha filha Só não vai falar do presente A gente tem que buscar certas coisas do passado O que a gente vê agora, Marina Defendendo uma moral certinha Não pode nem imaginar as coisas que você foi capaz E até quando você vai jogar isso na minha cara? Sempre 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 que eu tiver que te lembrar Da barra que eu segurei por sua causa Não vem fazer papel de heroína De mulher forte De dona da moral Porque você não é nada disso Pra variar, você está sendo grosseiro Muito, muito, eu sei Muito E vou até o fim Porque eu não consigo te perdoar, Marina Por você viver comigo e me trair com o Raul Sintra É por isso que eu não estou querendo que acontecesse com a Camila Que ela se envolve em situações escusas Porque eu sei o quanto dói Dói é a falta de caráter Dói é você ter me traído, ter me enganado Eu não te enganei Eu fiquei com o Raul e deixei você Depois Muito tempo depois Durante muito tempo você fez jogo duplo E é isso que está te horrorizando na história da Camila Porque a sua filha também está fazendo um jogo duplo Chega, para com isso Eu só estou querendo proteger a Camila Você não vai conseguir proteger a Camila Você vai atrapalhar a vida da Camila Põe um espelho na sua cara, Marina Sintra E vê se você tem moral e dignidade Pra impedir que a sua filha fique com o Sérgio Blanco Você sabe que as mulheres são capazes de tudo Você sabe que uma mulher faz tudo pra conquistar um homem Ou pra abandonar um homem Aqui, parado na sua frente Está o homem que você abandonou Pra ficar com o Raul Sintra Aqui, parado na sua frente